Fala galera do Compartilho, tudo beleza com vocês? Então, vamos para a parte 2 agora do jogo, né? Vamos dar continuidade aqui. O pessoal que não viu a nossa primeira gravação está disponível aí no YouTube, ok? Só clicar no link aí. Vamos dar continuidade aí no YouTube, ok? Sem mais delongas, vamos embora. O pai deve ter sido atacado por os monstros, devo ajudar vocês! Espere, Shari, não vá de alone! Shari, Shari! Uma coisa mais do que a gente tem. Não devemos ter isso depois para isso, como ela tentava. Se liga nesse cachorral Ih! Caramba! O mapa! O mapa O mapa O mapa Eu acho que é a Dora Aventureira do Resident Evil O mapa 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 Mas pode ainda assim, não dá pra dobrar lá a linha é a galera Coiás! Facile! Viu todo mundo! Tchau, tchau. Tchau. E aí galera, de novo o postezinho que eu falei pra vocês no vídeo anterior, apareceu de novo. Tem a impressão de que aparece o Mega Man. Depois coloca aí no comentário que personagem é esse aí que aparece no jogo do Resident. Aparece várias vezes no jogo do Resident. Tá, tá já eu volto. Tá, tá já eu volto. Tá já eu volto. Tá, tá já eu volto. Tá, tá já eu volto. Tá, tá. Tá, tá. Tá, tá. 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 Mas a gente consegue me dar uma parada. Então eu vou... Eu vou fazer uma parada. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... A CIDADE NO BRASIL 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 ... ... ... ... ... ... ... Soice Fechado 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 Vamos lá para o show. Vamos lá para o show. Vamos lá para o net. Vamos lá para o show. 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 Antes que ele se matou. Vamos abrir aquela porta verde para poder pegar outro item. Vamos lá para o show. Vamos lá para o show. . . . . . . . . E aí Eu vou colocar a escada ali e ficar esquecendo Vou pegar a última linha ainda Pra caçar Puxei Vai ser nada logo Opa Estou fazendo passos Vai, filha da mãe A Sandra Carrega Vem com a Zelza A paga que foi na voadeira mesmo Nossa Porra Nossa, eu tenho uma unidade Tchau 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 Deixa eu ver onde é que está a porta agora A porta é feita A porta é feita A porta é feita, não é? A porta é feita 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 Próximo cedo, vou ter que dar uma volta na pele boa. Próximo cedo. Próximo cedo. Próximo. 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 Esse aqui não acende, esse aqui acende Esse aqui primeiro Esse aqui primeiro Não é nada, meu de deus Isso aqui? Já vai, eu não sei E aí, eu vou pegar Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eita, depois que colocaram o Resident Remake, a gente tem que estar vendo qual a gente tem que ver, qual a gente tem que pesquisar. Eita, depois que vai ver, qual a gente tem que 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 ver. Tem que ver, qual a gente tem que ver, qual a gente tem que ver. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, qual a gente tem que ver, qual a gente tem que ver. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Muita calma é só A pintura do homem e a carruagem Muita calma é só A carruagem vai soltar a grenada Muita calma é só Muita calma é só Muita calma é só E aí Aí foi Primeiro a do meio, a da ponta e por último o pé da fogueira Muita calma é só Pra me chegar lá Muita calma é só Muita calma é só Muita calma é só E aí 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 E aí